Oi gente, eu sou o Godzilla e hoje é só um desespalimento que eu estou com o xingonzilla, que é o mais forte. Então eu vou dar um pausa aqui, espera, para chegar a 29 mil aqui, então eu vou dar um pausa aqui. Olha que meu dinheiro, olha. Agora eu vou comprar o xingonzilla. Agora eu vou comprar o xingonzilla. Olha o tamanho dele, pai. Agora todo mundo apanha de mim. Vou mostrar para o vídeo, espero que você fosse um desespalimento, se inscreva no canal e deixe seu like.